Mais uma pergunta bacana que você traz, Dionísio, porque quando nós falamos de Dark Web, eu digo que nós não podemos deixar de mencionar justamente os mercados negros, né? Eles são sites e fóruns onde se pode comprar praticamente tudo, desde drogas ilegais, armas, dados roubados, uma série de negociações, né? E muitas dessas atividades são ilegais e altamente perigosas, tá? O encontro lá, exposição de conteúdo ilegal, perturbador, informações ligadas ao terrorismo, parece uma infecção falar assim, né? Mas existe, tá? Riscos de infecção ali por malware, vírus, venda de malware, vírus, ataques de phishing, golpes, negociações nesse sentido. Tem também a questão do risco legal, né? Ou seja, se você acidentalmente ou intencionalmente se envolver com essas atividades, isso vale a pena trazer, você vai estar sujeito ali às consequências legais sérias, tá? Então, em resumo, fazendo uma analogia aqui, né? No dito popular, você vende até amanhã ali. Literalmente, né? Já ouvi falar de venda de pessoas, venda de órgãos, é uma coisa de louco. A gente vê nos filmes, mas é real, ele existe mesmo. Então, esse é o lado obscuro da coisa. Exatamente. Infelizmente, as questões de pedofilia, em alguns trabalhos que eu fui contratado para fazer, né? Infelizmente, tiveram coisas ali que eu mesmo não consegui, eu não consegui ver, eu me senti mal. Muito mal, assim, em termos de até, assim, você fica triste. Você fica triste. Sim. Tchau, tchau.